Fala, galera! Voltando aqui a nossa série de nomes pets com significado. Hoje nós vamos falar da letra C. Nomes bafônicos com a letra C, hein? Vamos lá. Então, se você gosta dessa letra, é aqui o seu lugar. Primeiro nome, Cadu. Homem bondoso que age com inteligência. Chique. Eu pensei que isso aí era diminutivo de Carlos Eduardo, gente. Era apelidinho, mas tudo bem, né? É homem bondoso que age com inteligência, né? Bons adjetivos. Enfim, Candy. Pura, inocente, ingênua. Charlotte, de origem francesa. Aquela que é forte. Cherry, cereja. Chloe, do grego. Florescência, chique. Chuc, homem robusto, homem do povo. Não é político, mas é um homem do povo, gente. Chuc, gostei. Cindy, do grego. A partir do nome Cíntia. Olha que legal. Deve ser tipo uma espécie de apelido também. É diminutivo, porque as pessoas fazem bastante isso, né? Consuelo, gente. Não é baby, mas é Consuelo. Que hoje em dia nem baby, mas é Consuelo. Porque ela é do Brasil. Olha como é que eu tô velha, né, gente? A gente entrega a idade assim. Misericórdia. Mas, enfim, Consuelo. Chique. Consuelo. Então, gente, esses foram os nomes super diferentes com a letra C. Então, pode botar aí que vai causar na praça, hein? Vamos arrasar. Até o próximo vídeo, galera. Beijo! Tchau, tchau.